Eu sou a Dora e eu me chamo Camille e a gente tá no pod dela. Então a gente vai falar sobre as fake news. Bom, então pra quem não sabe, a palavra fake news já traduzida do inglês pro português, a notícia falsa então é algo que não é fato, que não é real, é isso. Vamos conversar um pouco sobre as notícias agora que saíram, as fake news, nacionalmente, né, que os massacres das escolas, que eu sei dia 20, que iam acontecer em várias escolas do Brasil e no final andou em quase nenhum lugar. É, eu fui pesquisar um pouco sobre por que que era dia 20, porque isso saiu em várias redes sociais, principalmente no TikTok, que a gente bastante ouvi, e dia 20 porque é aniversário do Lidl, eu não sabia disso. Eu também não sabia, tô te ouvindo agora. Mas essas pessoas que, esses caras, né, porque eu não vi nenhuma mulher, pelo menos, foram encontrados com coisas nazistas, né, com símbolos nazistas. E eu acho que também é desse jogo, né, não sei se pode se falar um jogo. Eu não sei se, eu não pesquisei a fundo, não sei se é verdade isso. Porque acharam em grupos, né, de conversas sobre isso, mas não é certamente um jogo. Mas as pessoas colocam muita coisa em cima, fazendo as pessoas terem mais medo. E isso que é fake news, né, colocar medo. Sim, espalhar também as notícias. Espalhar as notícias falsas. Porque normalmente as pessoas veem e elas não procuram saber os fatos. Elas não procuram ver se isso é verdade. Elas simplesmente ficam assustadas e vão espalhando mais e mais com as pessoas. E isso é um caos, um caos. É, e principalmente o que eu vi que foi mais para além foi no TikTok. A gente, porque a gente mexe no TikTok, né, mas foi no Facebook. E daí como é senhores que acreditam mais nesse tipo de coisa, porque na maioria são senhores que mexem no Facebook, né. Ah, tem uns novos aí, ministros, que mexem no Facebook, mas na maioria são senhores. E na maioria são os que mais acreditam nesse tipo de coisa, né. Sim, ali no Facebook tem bastante coisa falsa. Pelo que eu vi, meus avós, eles mexem bastante com o avô, principalmente. E ele acredita muito fácil em qualquer coisa que ele vê. Sim, porque são muito influenciados, né, pela internet. Eles ainda não têm a ideia. A gente cresceu com a internet, a geração cresceu com o celular na mão. Eles não, né. É, há pouco tempo, mais ou menos, pra eles o celular. Também falam sobre essas imagens, assim, desacreditam. E daí também saem o fake news no Facebook, principalmente, onde eu, sobre elas dizendo o autismo, né. Sim, eu acho, eu não sei o que dizer sobre isso, porque eu não cheguei a ver muitas informações. Mas isso é totalmente doideira. Porque é um problema que não tem nada a ver com a vacina, mas as pessoas acreditam em coisas muito distintas, não têm noção do que filtrar, na verdade. É o filtro que tu vê, né. Ver aquela, talvez, propaganda, foto, e pensar, nossa, será que isso é mesmo verdade? Vou lá pesquisar. Não, eles só pegam e olham, e daí cai muita fake news desse jeito, né. Sim, eu só me esqueci aqui do que eu vou falar agora. Ah, e também teve uma notícia, que eu vi mais em 2022, no caso, o ano passado, sobre Simpsons prevê o fim do mundo. Ele também prevê o coronavírus, né. É verdade. Preveu, entre elas. É, porque, na verdade, porque Simpsons tem muitos episódios, e daí, às vezes, o mínimo coincidência, as pessoas acham que é o máximo, né. Ele também prevêu as guerras dos Estados Unidos, Ucrânia, e várias cardíadas europeias, e daí prevê o fim do mundo, que era algum dia lá por novembro, eu acho. Bom dia, rapaziada. E também teve aquela senhora, que eu não lembro, que ela perdeu a visão em 70, 80 coisas, que ela falava essas pressões, assim, acontecia, e ela falou do fim do mundo também, então eles pegaram os dois pontos, ligaram e acharam que ia ser o fim do mundo. No final não foi, né, graças a Deus. Eu vi também, né, Nora, mais sobre o atual, gerando o assunto, mudando de assunto, uma evidente do Instagram, que prevê o ataque, prevê o ataque em Blumenópolis, que eu vi, prevê o, entre aspas, porque, né, a gente não sabe, mesmo, e também sobre um ataque que eu acho que teve lá em São Paulo, sobre mão de tesoura, ela falou que alguém ia atacar com tesouras. E o que realmente aconteceu? Não sei. Não chegou a dar o ataque, mas o cara entrou com uma tesoura, uma arma branca, né? Sim. Mas a escola tinha câmeras, então pegaram a ele e não aconteceu nada. Ah, que bom. Também, falando agora, hein, dos massacres, bastante criança é influenciada, com isso eu acho super divertido, essas fake news, e criam essas fake news, né, para os outros acreditarem e causarem medo, os outros, porque isso é extremamente idiota. Ah, então acho que é isso, né, não tem mais nada para falar, mesmo. Tchau, gente. Muito obrigada.